Dá uma olhada na Karolini Wozniak, Zé. Olha o que ela fez. A Wozniak aí, curtindo. A Serena, que não veja isso. É, deve estar imitando a Serena, o Willian. A Karolini Wozniak seria o Djokovic do feminino? É, ela sempre faz isso. Ela botou no traseiro também. Olha só, ela imitando a Serena, o Willian. Eu diria que ela deu uma encorpada, hein? É, olha lá. Ela imitando a Serena. Só espero que a Serena não esteja vendo isso. Se ela conseguir melhorar a devolução com isso, vai ajudar no jogo. Vai jogar com uma Serena vai ser muito bom. Olha lá, vibrando com uma Serena. Ela sempre é pronta alguma na coletiva. Ela sempre vem com uma novidade. Então, valeu. Zero, quinze.